Bem-vindo à Comissão Executiva, a última desta semana, na semana em que o Ministro das Finanças revelou publicamente que a Troika deu nota positiva na terceira avaliação a Portugal. Para discutirmos este tema, contamos com a opinião de Mariana Abrantes de Sousa e também Raul Vaz. Agradeço aos dois a vossa presença nesta Comissão Executiva. Mariana Abrantes de Sousa, começo por lhe perguntar daquilo que é uma avaliação ainda global e já vamos depois a cada um dos pontos. Obviamente é uma boa notícia esta terceira avaliação positiva, esta nota positiva para Portugal. Sim, sobretudo é muito positivo que vão libertar mais uma tranche do programa do apoio externo e isso é evidente que é bom sabermos que estamos geralmente no bom caminho e que estamos a tomar as medidas, algumas medidas muito graves, muito corajosas, muito penosas, mas que estamos a tomar essas medidas e que vamos tendo alguns pequenos resultados positivos. Portanto, temos que focar nos objetivos, nas medidas e nos resultados e nos indicadores em cada momento. Já vamos dissecar cada um dos pontos e obviamente há vários que vamos analisar. Raul Vaz, do ponto de vista político, esta avaliação positiva é também um argumento para validar, se assim podemos dizer, aquilo que tem sido desenvolvido pelo Governo. Mal fora. Se não tivéssemos depois tudo aquilo que foi feito nos últimos meses, se não tivéssemos uma avaliação positiva, então estaríamos aí sim com um desvio colossal na nossa capacidade política. E, portanto, eu julgo que o Governo tem feito aquilo que deve fazer. Poderia ter feito diferente, muito diferente, eu julgo que não poderia fazer. Eu acho que esta questão é muito fechada no Morando da Troika e aquilo que foi negociado nos últimos meses e, portanto, é bom, é bom que a Troika venha cá, que diga que vêm mais 14, julgo que 14 mil milhões dos 78 mil milhões. A questão que se começa a pôr é se, até quando é que será o aperto, ou seja, para não morrermos da doença, eu acho que já não morremos, e isso é bom, mas também não queremos morrer da cura. E, portanto, se a austeridade for de tal forma resistente a outro antibiótico, será sempre muito difícil que não chegarmos a 2013 e regressemos aos mercados. E se a gente não regressar aos mercados em 2013, não direi que é setembro, mas se não regressarmos aos mercados a médio prazo, eu acho que a economia portuguesa sofrerá muito em função desta austeridade. Ainda do ponto de vista político, o Governo tem insistido, nomeadamente o Pedro Passos Escolho, o Fê-lo durante esta semana também, insistiu muito na questão de não podermos obviamente voltar atrás, de obviamente termos de insistir naquilo que está a ser feito, no objetivo de Portugal terá de voltar aos mercados em 2013, também de não pedir mais dinheiro, nem pedir mais tempo. Parece-te que é a estratégia mais correta nesta fase, levar até ao limite aquilo que é o esforço que está a ser desenvolvido. Em termos de discurso, julgo que sim. Seria mal que o Governo começasse a abrir a torneira, a torneira discursiva, e naturalmente as pessoas que estão muito castigadas. Há uma classe média endividada que está a sofrer muito. Há, não sei se haverá essa classe nova, que são os novos pobres que o Presidente da República diz, mas há pessoas que estão a sofrer muito. E, portanto, essas pessoas sentiriam um desaperto que necessitam. Mas, em termos discursivos, eu acho que isso seria contra-producente. Ou seja, depois do que se passou, depois do que as pessoas aceitaram, depois de esta sociedade portuguesa ter dado uma resposta, de facto, fantástica a esta situação, eu julgo que seria inconveniente da parte do Governo dizer que o mal já passou todo e, portanto, podemos começar a desapertar o cinto. Porquê é que eu digo isto? Porque é evidente que esta disciplina orçamental é fundamental que as pessoas interiorizem essa necessidade para depois exteriorizarem os seus comportamentos, até a nível de consumo. Isto não é paradoxal, é só aparentemente paradoxal. Portugal viveu, Portugal e a Europa, e quase o mundo, pelo menos o mundo mais consumista, viveu nos últimos, a última década, de uma forma absolutamente desenfreada. Porquê? Porque, obviamente, os reguladores não quiseram regular o mercado porque isso era contra os seus interesses. É preciso dizê-lo com clareza. Esse mal nasceu e cresceu na economia americana e nos decisores americanos. É sempre bom relembrar, até porque não é muito antigo, esse documentário que é o Inside Job, que explica claramente que os homens que estiveram na administração Bush a desregular estes mercados estão também, na administração Obama, a procurar desregular menos ou corrigir algumas arestas, algumas esquinas deste processo, mas sem aceitarmos de uma forma pacífica que as coisas são o que são, de facto as coisas são muito como são. E, portanto, se Portugal, que é uma economia que está intervencionada, se a parte política desapertar o cinto, que essa é a grande tentação, até porque vai haver eleições autárquicas no próximo ano e, portanto, quem lidera um partido de poder tem essa tentação e tem que ter em intenção esses pequenos inconvenientes da política, da democracia, que são as eleições, mas que são fundamentais, decisivas para alimentar o nosso sistema, que é um sistema com muitas virtualidades. E, portanto, eu acho que o governo está a fazer bem. Agora, é evidente que também há sinais claros de que há outro caminho a seguir para se encontrar algures num ponto comum. Há o caminho da austeridade, que é muito defendido, impulsionado e imposto pela Alemanha e há o caminho de algum equilíbrio, ou seja, de alguma resistência a essa austeridade, que é o caminho do Sr. Monti, do Sr. Cameron, da Suécia, da Finlândia e que está a crescer este documento dos 12, que Portugal não assinou, mas que já teve uma resposta clara com a visita de Pedro Passos Coelho do Primeiro-Ministro a Itália e a Roma esta semana, onde foi elogiado pelo Sr. Monti e repare-se como é que a Itália, que é a terceira economia da zona euro, mudou também e mudou porque mudou o governo. Portanto, ou seja, os governos são importantes, a atitude, o discurso, a estratégia de um governo pode, só por si, alterar significativamente as coisas. O Sr. Monti, a gente já não se lembra do que era o Sr. Berlusconi, todos os dias havia uma pedra na história, uma nova pedra na antiga civilização romana. E portanto, isto mudou, há capacidade, eu julgo que há espaço para que esta estratégia também se afirme na Europa, há um Conselho Europeu a decorrer e há economias muito importantes que estão a dizer à Alemanha e a dizer ao mundo também, a austeridade não é o princípio e o fim de tudo, e não é de facto. Portanto, tem que haver aqui um novo folgo para o desenvolvimento económico. Mas isso só se faz, na minha opinião, se me permites, de uma forma, sobretudo numa economia como a portuguesa, é retirar o Estado da economia, o mais possível. Nós temos muito Estado na economia. E é muitas vezes o entravo naquilo que é a atividade privada. É, sobretudo, e não há acesso, e este mundo que mudou também criou-nos uma nova realidade, é que esta economia de Estado vai ter, já tem, e vai ter cada vez mais dificuldades de acesso ao crédito. E, portanto, sem crédito não há negócio. Quer dizer, se a gente não tiver negócio, se nós, os três aqui, quisermos montar um novo negócio, temos que ir ao banco buscar dinheiro. Não. Porque nós queremos ganhar dinheiro, ou somos muito ricos. E se somos muito ricos, já não vamos montar um negócio, vamos montar outra coisa, que é um sistema financeiro, onde vamos alavancar o nosso dinheiro. O mundo é isto. Portanto, se quiser... Mas se nós quisermos montar um negócio, vamos primeiro ter que encontrar clientes. Exatamente. E depois é que podemos ir ao banco. Temos que encontrar um negócio. Temos que lutar a viabilidade de clientes. Exatamente. E o negócio começa pelos clientes. Exatamente. Eu gostava de comentar aqui algumas das questões que comentou. A questão de continuar o ciclo da austeridade. E eu acho que isso é muito importante, porque nós, continuando na logia médica, nós sabemos que não devemos parar o ciclo do antibiótico a meio, apesar dos sintomas... Apesar de já estarmos melhor, já não termos febre. Já não termos febre. Se não o vírus fica resistente. Exatamente. É o que diz a teoria médica. É uma excelente imagem essa. Aplica-se bastante bem na economia. Portanto, a austeridade é importante. Número um. Número dois, a austeridade tem que ser partilhada. E não basta haver a austeridade do lado do mutuário. Eu trabalhei na banca durante mais de 30 anos. Fiz muito contencioso bancário. Foi uma das minhas áreas. Até tenho um artigo escrito sobre isso. E não há dívida virgem. Se o mutuário está sobreendevidado, é porque houve um credor que deu crédito a mais. Portanto, não é justo que, se o erro foi partilhado, que depois... Só uma das partes é que paga. Só uma das partes é que sofra o aperto de cinto. Portanto, o mutuário aperta o cinto, sim, porque ele vai até onde puder para poder reembolsar. E quando não pode fazer mais sacrifícios para reembolsar a 100%, tem que ter um perdão de dívida, um verdadeiro alívio, um debt relief verdadeiro, do lado dos criadores. E isso é uma das coisas. Portanto, nós temos que manter a austeridade... Para termos direito a isso. Para termos direito. E temos... Não. É mais que isso. Nós temos que ter a autoridade dos dois lados. Exatamente. A austeridade do lado do mutuário, porque é evidente que ninguém perdoa nada a alguém que continua em farras, não é? Também para ter direito, mas também tem que haver a austeridade do lado dos criadores. E não sei se viram uma pequena notícia que saiu esta semana, em que o Estado vai assumir 3 mil milhões de dívida do setor empresarial do Estado. Sim, sim. E vai ter que assumir os outros 20 mil milhões mais tarde. Mas o setor empresarial do Estado andou a endividar-se à solta... Completamente. ...sem garantias do Estado. Porquê? Porque havia criadores que... Que emprestavam. Que emprestavam. Havia os investidores em Schulchains, que é um tipo de obrigação favorita dos investidores alemães, que compravam todos os Schulchains da Refer que aparecessem às taxas mais baixas. Porque havia, obviamente, a percepção de que o Estado acabaria por colocar a mão, caso essas empresas entrassem em dificuldades. E havia... O que acabou por acontecer. Sim, e havia sobretudo muito dinheiro na mão desses investidores para aplicar. Claro. E havia até... E no caso das Schulchains alemães, até havia uns incentivos fiscais na Alemanha que incentivavam os investidores alemães a emprestarem à Refer e à CPI e companhia, independentemente do objetivo do investimento que a Refer estava a fazer. Portanto... Portanto, isso é o segundo ponto. A outra questão... Mas esse ponto é muito importante. Muito importante. Portanto, é o... O tratamento tem que ser levado a sério até ao fim, a austeridade tem que ser partilhada, os sacrifícios têm que ser partilhados. E a terceira questão, que eu acho que também falou um pouco, que eu gostava de comentar, é a questão da alteração de comportamentos. Estrutural. E nós temos que fazer uma alteração de comportamentos muito forte. Estrutural. Muito forte. E ainda não começámos. Ainda não começámos. Eu conheço, estando... Mesmo não estando numa atividade muito grande em Portugal, eu estou a trabalhar sobretudo no estrangeiro. Eu conheço várias empresas que são zombis, que estão com quedas de produção e de vendas muito fortes... E não param. E só continuam vivas. Porquê? Porque são empresas que têm 10 ou 20 ou 30 anos, têm trabalhadores com 10 ou 20 anos de casa e que, para os dispensar, custaria muito mais do que o custaria ainda mais. Portanto, perde-se menos dinheiro mantendo as empresas vivas do que fechando as empresas. Isso é o desemprego escondido, porque nós estamos com um desemprego de 14%, mas se estas empresas que perderam o mercado... Recorde, portanto, tem tudo a ver com clientes. São empresas que perderam o mercado. Se estas empresas, se as coisas continuar, vão acabar por fechar. E, por isso, o desemprego pode chegar aos 16%. E, portanto... E, então, nós temos que perceber que isso vai implicar uma alteração de comportamentos. Estamos a falar nos autarcas. As autarquias eram um regabof. Almoços grátis, jantares grátis, grandes... O dinheiro que se gastava, que os autarcas gastavam para ganhar as eleições, era enorme. Eu estou... Vamos ver se... Sobretudo, muita da obra pública que se fez para ganhar eleições e que é... E que está vazia. E que está. E que está a propagar. E que está a propagar. E que está a propagar. E que está a vazia. Exatamente. De rotundas no meio das vinhas, etc., como eu conheço na região do Dão. Portanto, a questão que... Portanto, todo esse comportamento, desde as famílias até ao governo, até ao Estado, porque nós falamos muito do governo, mas as famílias também têm que alterar... Também elas têm que alterar substancialmente o seu comportamento. De uma forma que ainda não começámos a fazer. Mariana Abrantes de Sousa, quando olhamos para aquilo que é o modelo aplicado a Portugal, e tentando dissecar um pouco mais até do ponto de vista técnico e também com a sua experiência de consultor internacional, vemos que há um conjunto de métricas que faltam naquilo que é o plano a Portugal. Não temos bem noção quais são os objetivos exatos que devemos atingir. Há pouco falávamos sobre essa questão, exatamente ao contrário do que aconteceu, por exemplo, na Islândia. Exatamente. Infelizmente, ou felizmente, a crise de balança de pagamentos que temos em Portugal e na Grécia e em alguns outros países não é a primeira nem há de ser a última. São coisas cíclicas que acontecem e eu própria, como eu estava a dizer, já estive no centro do furacão, na Argentina e no México há 20 anos. O que acontece quando os países, quando as balanças de pagamento se desequilibram, se divergem, é que o país que está, o país exportador está na mão de cima, está muito bem, o país importador tem que parar, porque em certo momento já não lhe emprestam mais e ele tem que tomar uma série de medidas para reduzir as importações e o saldo da balança de pagamento, o deficit da balança de pagamentos. Isso é ortodoxo, básico e, portanto, as medidas tradicionais num país normal, a desvalorização, o aumento das tarifas alfandegárias, a subida das taxas de juros domésticas. As três primeiras não podemos fazer. Ou seja, não somos um país normal. Não somos um país normal. O controle de capitais. Não podemos comparar a nossa crise com a crise argentina, não é? Mas temos que a comparar, porque assim, é na comparação que nós temos que ver... A solução. É que nós temos que ver... Os passos. É sim. Eu tenho um artigo que eu escrevi, eu dizia que nós já éramos uma one-armed major economy, uma economia anã-maneta. Somos pequenos e temos uma boa parte das medidas indisponíveis. Agora, nós podemos ter medidas indisponíveis, mas nós temos que, do mesmo modo, continuar a olhar para o que é que importa. E o que é que importa? É a balança de pagamentos. Não é, necessariamente, o saldo do orçamental. Mas quando olhamos para a balança de pagamentos e se olharmos para os resultados, por exemplo, do último ano, no ano em que o PIB caiu fortemente, as importações ainda assim aumentaram. Exatamente. O que, tradicionalmente, eu tenho... Portugal tem um déficit aparentemente estrutural de importações. A Islândia também tinha um déficit estrutural e já deu volta, com uma desvalorização de só 50 e tal por cento. Portanto... Mas aí não podemos mexer. Acho que a minha questão é esta. A Argentina deixou de pagar a dívida. Portanto, deixou. A Argentina passou parte do sacrifício para os seus criadores. Claro. Ou seja, permita-me a expressão, mandou os criadores às malvas. Disse, não pagamos. Nós não... Não, eu tenho que ver isso... Eu não gosto de usar essas palavras tão... Neste caso, eu acho que é a partilha de sacrifício. Eu, como eu digo, estive na banca há muitos anos e... Mas os criadores não queriam, num momento inicial, partilhar esse sacrifício. Claro que não quer. Claro. Claro que não quer. E há uma tradição... Por isso é que um usa a expressão, mandou-os às malvas. Claro. E eles depois adaptaram-se a essas expressões. E há uma tradição dos criadores externos a virem e tomarem conta das alfândegas para se cobrarem a dívida. Portanto, isso é uma tradição que já... A história económica tem coisas... Isso na Argentina não foi, não. Aconteceu. Desta vez. Tinha acontecido antes. Desta vez. Tinha acontecido em outros momentos. E um só ver, não. Sim. Mas a questão é... Eu tenho que... Se eu estou com uma crise de sobre... Uma crise de balanço de pagamentos, eu acho que... O que eu queria focar aqui é... A importância dessa. É que... É muito... Nós estamos a usar a analogia médica. Eu tenho que ter o diagnóstico certo. Senão eu vou estar a tomar o antibiótico errado. E o bicho nunca mais morre. Exatamente. E aqui, obviamente, que o diagnóstico passa ou a solução passa por uma substituição de importações também. Por exemplo... Mas se for ver, se for ver ao MOU, ao nosso Memorando de Entendimento com o Fundamentário, praticamente não fala de importações, não fala de comércio externo. O próprio documento deste exame, desta frequência que nós tivemos esta semana, não fala de importações. Aliás, não fala de comércio externo. Fala de coisas que são quase, para a roxinha, como os sistemas de... Como o comércio do setor de energia. E agora, eu agora já recebi telefonemas em casa, de mais uma empresa a querer vender-me energia importada. Quando nós produzimos, quando há um contrassenso aí. O que nós precisamos... A pergunta que eu faço, numa das coisas que a Tracker deu muita importância que era... Não, não. É o mercado errado. É o mercado disfuncional. Ou seja, nós estamos a tentar resolver um problema que é, obviamente, falta de concorrência no mercado da eletricidade, mas estamos a criar um outro problema que é aumentar as importações ainda mais. É isso. O verdadeiro problema da energia é que nós temos um saldo energético crescente. Houve um aumento de 3,4% nas importações de energia. E a pergunta que eu tenho é, se nós temos um problema de falhas regulamentares porque a ERCE ou os outros reguladores foram capturados e permitiram que... E temos. Mas isso... A política tem que resolver. Mas resolver um problema de captura do regulador não implica por mais... Não tem que passar por... Não deveria implicar. E então, a pergunta que nós temos que fazer, e eu faço este desafio para daqui a um ano, se ver se esta liberalização, entre aspas, do mercado energético vai produzir uma redução de 10% nas importações de energia. Porque é isso que nós precisamos de fazer. E, obviamente, essa é uma questão essencial. Mariana Abrantes de Sousa, há uma questão que me parece importante também e tem a ver com a questão do crescimento. A redução ou substituição de importações passa também um pouco por aí. Há vozes, e nomeadamente o novo chefe da missão referiu isso mesmo esta semana, há de facto vozes cada vez mais fortes que apontam para essa necessidade de austeridade, sim, mas crescimento, obviamente. E não temos visto, de facto, grande estratégia a esse nível. Pois, essa questão do estímulo de crescimento é muito importante. E, aliás, para além, também esta semana esteve cá o Paul Krugman, o grande prémio Nobel, economista, que é economista na escola onde eu estudei, por acaso, em Princeton. E, portanto, ele falou, não sei se ouviram, ele falou só da importância do estímulo ao crescimento. E eu acho que aqui é outra vez uma questão de nós irmos à verdadeira questão. Numa situação, volto atrás de uma crise de balança de pagamentos. É preciso que tenhamos bem o diagnóstico certo. Como é que se faz, como é que se cresce? Cresce alterando os termos de troca e promovendo as exportações e penalizando as importações. Porque nós tivemos estímulos, nós e a Irlanda, por exemplo, tivemos aquele subsídio para veículos em fim de vida. Sim. O cash for clunkers, dizem os americanos. O que é que isso deu? Deu a importação de carros. Estávamos a promover... É o que a Alemanha quer. Claro, mas, portanto, para uma economia como Portugal, o principal estímulo para o rendimento nacional, o PIB nacional, e o produto interno bruto é melhorar, é reduzir o déficit da balança comercial e na balança de pagamentos. E, se nós não vamos poder desvalorizar, então temos que... E é por isso que nós temos que voltar ao básico, ao fundamental. Nós precisamos de reduzir a balança comercial, o déficit comercial. Não temos este, aquele e aquele outro, as medidas orçamentais. Então vamos ter que procurar outras medidas. E quais são? Por exemplo, uma que eu já recomendei aqui, que era o corte do crédito ao consumo. O crédito ao consumo alimenta fortemente a importação de bens duráveis. E temos que... Vamos ter que ser muito inovadores. Porque nós estamos por margem... Nunca dantes de navegados. Nós nunca tivemos uma situação de países com problemas externos tão graves e com tão poucas medidas, com poucos instrumentos de política económica. Portanto, vamos ter que ter outros instrumentos. E uma das coisas simples que podemos ter é, pelo menos, ter os números em primeira mão. Eu... Para mim, interessa-me, por exemplo, a questão de que conseguimos 4%, um déficit de 4% o ano passado. É uma curiosidade. Primeiro, foi feita com uma... 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 Um alabarismo... Um alabarismo... O Fundo Pensão das Banhos. De Contabilidade Nacional. E, segundo, não é o problema certo. O que me importa mesmo é o déficit orçamental. E preocupa-me muito mais de que estamos com o aumento de importações de alimentos de 1,4% do que ter a uma... De ter 4,1 em vez de 4%, né? Porque, obviamente, aí estamos a olhar para aquilo que é o motor essencial da economia. Mariana Abrantes de Sousa, há aqui uma questão que me parece importante antes de irmos para intervalo e que, depois de ouvir falar da ausência, e é um retrato absolutamente correto, daquilo que são ausências de, digamos, medidas ou de medicamentos que continuam na analogia médica... Nem os medicamentos, nem os indicadores orientados para o setor externo. Para tratar este problema, a pergunta que lhe coloco é, se Portugal saísse do euro, obviamente teria consequências desastrosas, mas seria mais fácil, seria mais rápido, seria menos penoso resolver esta situação. Bem, eu aí devo dizer que não tive tempo para perguntar ao Paul Krugman a opinião dele. Eu duvido porque ele sabe. Porque, não, mas ele, se alguém sabe, é ele. Nossa. Porque ele recebeu o prémio Nobel por uma coisa chamada economia, geografia económica, em que ele fez todo um trabalho discutindo a competitividade entre o core e a periferia, os países de centro e a periférica. Ora, exatamente, no trabalho de Paul Krugman, o que diz é que Portugal será sempre um país atrasado, não conseguirá ter fatores de competitividade, estando numa moeda com países nomeadamente como a Alemanha. Porque as tendências agregadoras de atividade económica são muito fortes e esse foi o grande avanço no trabalho dele, que ele não discutiu quando esteve cá no outro dia. Mas eu acho que o problema não é só a moeda única. A moeda única impede-nos de desvalorizar e isso é um problema porque nós estamos neste momento, o preço das importações é fictício, estamos a importações baratas demais, mas o problema é mais do que a moeda única, é o mercado único e é isso que temos que pensar. Raul, antes de irmos para o intervalo, uma pergunta que obviamente é importante, naquilo que está a ser a implementação deste programa, obviamente que mereceu também a assinatura na altura que foi o próprio PS em Governo que solicitou o resgate, mas o que te perguntava é, o PS hoje não há oposição, que margem é que tem para contestar, ou feita a pergunta de outra maneira, António José Segura consegue fazer oposição e consegue passar a mensagem de algo diferente relativamente àquilo que o Governo está a fazer? Vai tentando, eu reconheço que é difícil, é tão difícil que um prémio Nobel como o Sr. Krugman, há que dizer com clareza o que o Sr. Krugman nos veio dizer, ele aliás em 2008 dizia que a economia europeia estava pujante, saudável, escreveu, errou, eu quero dizer que ninguém... Também errou. Também errou, ponto número um. Em segundo, ele também veio dizer, e já vou ao PS, que a solução está, ele é um economista de esquerda, utilizando o barómetro da economia americana, não é um republicano, apoia os democratas, mas disse uma coisa curiosa, que eu acho que não é preciso ser economista, isto de certa forma, o que é que a economia portuguesa tem que ganhar? A competitividade. Aliás, disse aquilo, mal comparado, com o Dr. Manel Pinho, foi dizer à China, venham para Portugal, foi tão criticado na altura, venham para Portugal, lá os salários são baratos. Exato. Portanto, a mão de obra é barata, o Krugman, prémio 9, vem repetir o Manel Pinho. E que tem que ser ainda mais barata. E que tem que ser 20% a 30% abaixo. E que isto pressupõe, para haver a tal que está na balança comercial, que os salários alemães, dos alemães subam 20% a 30%. Isto é uma equação impossível. Rúlio, nós vamos ter que partir para um breve intervalo muito rápido e já continuamos com a nossa conversa. A Comissão Executiva regressa daqui a uns segundos, vamos apenas para um breve intervalo, regressamos já a seguir para falar sobre a avaliação da troika. Até já.